E esse aqui é o showroom da Aquamatic do Brasil, uma empresa comprometida com a sua economia de água e a redução da sua conta de água. Isso é mais importante. Pegou no bolso, o pessoal já sabe, né? E ó, sem truque, esse aqui é o Leonardo, o pai dessa história toda, não é isso, Leonardo? Exatamente. Por exemplo, num vaso comum tradicional, a gente usa 10 litros de água, gente, é um desperdício. Naquele vaso que você tem na sua casa, que você conhece muito bem. Isso. E aí a gente joga qualquer coisa, criançada, o que acontece? Ele vai entupir o vaso. Facilmente, olha só. Veja, 10 litros de água não for o suficiente para levar o pano embora. Puxa vida, né? Já entupi o vaso. Ah, é aquela coisa, né? Terrível. Agora, esse mesmo pano no vaso da Aquamatic do Brasil. Certo. Primeiro você usa só 2 litros de água. 2 litros de água. E olha só, colocou o pano ali, a criançada jogou em alguma coisa. O pano vai embora. Gente, olha o que vai acontecer. Nunca entope, nunca quebra. Parece mágica, mas não é tecnologia para você economizar água e reduzir a sua conta. Esse vaso, ele tem resistência de até 1.500 quilos em cima dele. Nossa. E ao passo que o vaso tradicional aguenta apenas 225 quilos. Nossa, gente, e o design dele? Olha que vaso bonito. Isso. É um vaso sanitário lindo, que valoriza o seu ambiente. Isso. Decora o seu banheiro. Pontos de venda. Zona Leste, são dois endereços. Na Avenida Alberto Ramos 253, na Vila Prudente. Na Avenida São Miguel 5111. Zona Norte, na Conselheiro Moreira de Barros 2168. E também na Avenida Itaberaba 3684. Em breve, Zona Oeste. O que mais a gente tem aqui, Leonardo? Temos a ducha para aquecimento, banho de chuveiro e aquecimento central. Certo. Que economiza 50% de água sem comprometer a qualidade do banho. Legal. Temos o bico ecológico para torneio de lavatório na cozinha. Certo. Na pia de cozinha. E vários produtos. E economiza até 80% de água sem comprometer a qualidade da limpeza. E aqui, olha. Rapidinho aqui, fala pra gente. Essa torneira, primeiro, não posso deixar de falar dessa torneira, porque ela economiza até 80% de água. Maravilhoso. E esse sistema aqui? O diferencial, ela não libera água quando aperta. Certo. E sim, só quando solta o botão. E aqui, trocou esse por esse? Essa descarga tradicional que você pode ter na sua casa. Se você trocar esse reparo por esse reparo, você tem uma economia na hora de 50%. 50%. Significa isso aqui, olha. Acesse Agua Nossa de Cada Dia. Olha a economia de água que você vai fazer. Acesse AguaNossaDeCadaDia.com Vem pra cá. Aproveite. Tchau.